Como você, Afonso Solano, acha que seria o passo a passo ideal para quem está querendo produzir conteúdo? O passo a passo ideal? Cara, a primeira coisa que eu digo é, e talvez tenha permeado aqui pelo nosso papo, é o estudo. Eu acho o estudo essencial para que você seja um produtor de conteúdo relevante. Tem muita gente que até estoura, mas é uma pessoa que é efêmera, né? O conteúdo acaba rápido porque já vem uma outra pessoa também superficial e cobre, faz aquela mesma coisa. Se você não tem uma coisa muito especial, você é rapidamente substituído, né? Então, primeira coisa, estude se você gosta daquela coisa específica. Tipo, vamos pegar aqui um negócio, né? Videogame. Ah, eu quero ser jogador de videogame profissional. Tá, não é ficar em casa jogando videogame online só, sacou? Então, assim, o que você vai trazer para a mesa que é a mais do que aqueles milhões de garotinhos e garotinhos que jogam videogame bem, sacou? Então, é estudar, porra, os jogos antigos. Ah, mas eu tenho 13 anos, brother. Vai lá nos anos 80, 70, para saber como é que começou ali o Pong, sacou? Vai para o Atari, a história dessas pessoas. Ah, mas isso não interessa agora. Onde elas acertaram, onde elas erraram, principalmente. Exato. O erro é muito assim. Ah, mas você é velho. Isso não, tipo, cara, mas é a base, sacou? Você tem que entender a fundação do seu prédio para você alcançar a cobertura. Então, para mim é isso. Estude aquela área profundamente para que você, quando chega na competição, você tenha o algo a mais para entregar. Outra coisa que eu gosto de acrescentar. Faça o que você tenha afinidade. Ou você estudou para ter aquela afinidade. Eu vejo muito assim, podcast, aí a garotada gosta do Matando Robôs Gigantes e gosta do Nerdcast. E aí o cara fala assim, então vou fazer um podcast engraçado. Ah, sei o quê. Aí faz piadinha. Só que aí digamos que ele não seja uma pessoa engraçada. Vai dar água, sacou? Vai acertar água porque o público, ele não é boboca. Então fica forçado. Faça algo, ah, mas eu gosto, sei lá, eu sou uma pessoa séria, eu falo devagar. Então busque um conteúdo, pode ter certeza que vai ter algum conteúdo que precise desse seu timing de entrega, sacou? E vai ter gente querendo escutar esse tipo de conteúdo. Não ache que o que está dando certo é o público. Um público vai descobrir, eu acho, aquilo que você vai apresentar. E, cara, deixa eu pensar, são tantas sugestões assim. Ó, de repente é bacana finalizar com uma dica que eu peguei de um editor da DC Comics. Essa dica eu levo pra minha vida. Em 2008 eu fui pra Comic Con de San Diego e aí fui levar meus desenhos pra esse cara. E aí no nosso bate-papo ele me deu essa grande lição. Que ele falou o seguinte, cara, pra você trabalhar pra DC Comics, ou pra qualquer lugar do mundo, você... Das três coisas que eu vou te dizer, você tem que ser muito bom em duas e você pode falhar em uma qualquer que eu vou te dizer. Das três, ok. Então ele falou o seguinte, a primeira dessas qualidades é você é um artista inigualável. A sua arte, o seu canto, o seu desenho, que seja... Você é um Jack Kirby reencarnado. Reencarnou. Ninguém consegue desenhar como você, ou cantar como você, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, você é um profissional de altíssima... De, assim, que ganha um respeito às pessoas. Você não atrasa um prazo, você chega na hora, você... Todo mundo respeita a sua pontualidade, né? O seu profissionalismo em termos gerais. E o terceiro item é, você é uma pessoa agradável. As pessoas gostam de estar com você. Você é simpático, as pessoas confiam em você. Onde você está, o ambiente fica melhor. As pessoas sentem saudade de você. Caramba, chama fulana pra trabalhar. Puts, adora. É uma pessoa lembrada. Lembrada, uma pessoa agradável. Ele falou assim, você pode falhar em uma dessas. Se você for uma pessoa detestável, muito antipática e nojenta, mas você for um puta profissional e um puta artista, as pessoas vão chamar você pra trabalhar. Você é um Steve Jobs. Exato. Um cara horrível no ambiente de trabalho, todo mundo reclamava, mas... Mas ele tem esses dois outros itens, entendeu? Você não é um artista tão bom assim, tá? Você não é uma cantora tão boa assim, mas você é mega profissional e todo mundo adora você. Você vai ser contratado. Então, assim, se você for analisar esse trio, eu sempre achei esse... Esse exemplo é maravilhoso. Esse exemplo é maravilhoso. E realmente faz todo sentido. Exato. Se você conseguir os três, jackpot. Mas se você precisar falhar em um, presta atenção nos outros dois que você precisa... Para a frase do Atila faz todo sentido biológico. Biológico, sim. De certa maneira, sim. Porque tá tudo aqui. É.